Vamos começar com um circuito de 4 voltas, sim, 30 segundos de trabalho por exercício e 15 segundos de descanso, tá? Vou passar a explicar os exercícios e o que é que vamos fazer. Exercício número 1. Vamos fazer flexão, tá bem? São 10. Exercício alternativo. Flexão com os joelhos no chão. Acabam as 10 flexões. Fazemos skipping, tá bem? Até a pitar. Descansa 15 segundos. Exercício número 3. Do segundo grupo. Vamos fazer lances com salto, tá bem? São 12. O alternativo. Retiramos o salto. Acaba os 12 lances. Escalar a montanha, tá? Até a pitar. Vamos fazer estes 2 grupos de exercícios duas vezes, tá bem? Depois vamos passar ao próximo. Próximo grupo de exercícios. Get up. Deita. Sobe. Tá? Alternativo. Mão no chão. Estica. Mão no chão. Sobe. Tá? Próximo exercício. Monkey Walk. Mãos entre os pés. Tá? Descansa. Alternativo. Detinhamos, tá bem? Terceiro e último exercício deste grupo. Mãos no chão. Rápido para cima. Toca. Na ponta dos pés, tá bem? Sim? Vamos fazer 4 voltas disto, no total. 30 segundos de trabalho por exercício. 15 segundos de descanso. Ah! Aquecimento. Vamos fazer 2 exercícios. 30 segundos cada um sem descansar. Cada vez que a pitar, trocamos exercício. Vai ser lanche com rotação. Tá bem? Voltamos sempre para o lado da perna e tenderá à frente. Tá? Esquerda, esquerda. Direita, direita. 2 exercício de aquecimento. Pou ali e chinelo, tá bem? Vamos lá. Está na hora. Começamos o aquecimento ao 2º epito. 3 exercício de aquecimento. 3 exercício de aquecimento. 4 exercício de aquecimento. Vamos agora. Começamos com o lanche e rotação, tá bem? Repara. 3 exercício de aquecimento. 3 exercício de aquecimento. Tchau. 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 Bom, como eram os exercícios? Os experimentos quatro são agrupados de dois a dois. E repetimos duas voltas. O primeiro vai ser dez flexões. E a seguir... Skipping. Segundo exercício. Segunda volta. Vamos fazer lancho com salto. São doze. E depois escalar a mantanha. Tchau. Duas vezes estes quatro exercícios. A seguir... Uma volta de gato. Tá? A seguir... Monkey Walk. O alternativo gatinho. Tá? E... O último exercício. Neste grupo. Tocamos os pés. Tá? Quatro voltas total. Trinta segundos de trabalho. Descansa a quinze. Ora. Primeiro apito. Começamos. Dez flexões. Skipping. Doe. Vamos. Doe. Aqui. Estamos Adersina. Ok, vou seguir mais dos consoles, que são 12, e depois escalar a montanha. Fora! 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 Voltamos às 10 flexões e ao skip-in. Submarino Fim 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 Aplausos 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 3,2,1 Aplausos 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 O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Ei, Terry. Só que... Aqui é a monkey walk. Paysom que te enhar, não é? Seguir, toca na porta do frente. Güzel. Vamos descansar 45 segundos antes do início da próxima volta. Vamos voltar aos primeiros, 10 flexões de skipping e 12 jumping lances para escalar a montanha. Duas voltas. Conhece a arbitrar. 5 segundos. E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos aos próximos três exercícios. Deitar no chão, esticar o corpo todo. Cinco segundos para começar. Vamos lá. 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 Atenção. Voltamos à projeção, são 10 as tensões e depois skipping out. 5 segundos. Vamos lá, vamos lá. Alto, alto, pronto. Planos com salto. Escada à montanha. Agora em 3, 2, 1... ... ... ... Vez em exercício, deixe-me a chão, se tiverem o corpo, solta! Para! Mundo. 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 O que é isso? O que é isso? Descansa, 35 segundos. Descansa, 35 segundos. Última volta, 10 flexões, skipping out. Descansa, 35 segundos. Doze repetições e depois do resto tempo, lá em baixo. Agora a montanha. Descansa, 35 segundos. Descansa, 35 segundos. Doze repetições. 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 . 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 Mais uma! Mais uma! Mais uma! Fogu, ó, empolgante! Fogu, ó! 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 Descansa. Lá de retorno. Separa. Descansa. Puxa. Descansa. Vai ver algo. Vamos fazer 4 voltas de 2 exercícios. 20 segundos cada um. Descansamos 10. Primeiro exercício. Os 20 segundos inteiros. Vamos com o salto. Alternativo. Atiramos. O salto. Descansamos 10 segundos. Segundo exercício. Já fizemos também. Escalar a montanha. São 8 e 2. 4 voltas. Segunda pista. Brincando. Primeiro. 5. Um rindo. 2. 2. 3. 4. 5. O que é isso? O que é isso? Segunda volta, antes de dar um salto. 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 Vai em cima. Segunda volta, antes de dar um salto. Segunda volta. Atrás. 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 Vai baixo. Segunda volta. Atrás. 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 E aí